Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, câncer? Já te convido a se inscrever aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Não esquece de ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e de deixar o seu like aí no vídeo, porque é ele que determina a ordem de postagem dos vídeos por aqui, você sabe, né? Então, se na semana que vem você deseja que o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, não esquece de interagir curtindo, comentando e compartilhando. Corre também para conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se e arroba o Orhan, que é o meu Instagram pessoal. Sem mais delongas, vamos ver aqui qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Começando com o Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Vamos ver qual é a mensagem que ele tem para vocês. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de câncer. Pulou! Vamos ver. A cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado de dentro para fora e não o contrário. Ou seja, já é uma carta, câncer, que vem te lembrando sobre a sua responsabilidade em relação a sua própria vida. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, existem percepções, existem decisões, existem sentimentos, existem pensamentos que só você pode mudar, tomar, transformar dentro de você. Então existem alguns momentos na vida que a resposta não se encontra mais fora, ela se encontra na auto-reflexão, no auto-conhecimento, na auto-percepção. Então, quais são, câncer, as coisas que você precisa trabalhar mais profundamente? E de repente até buscar alguma meditação, de repente você tirar um tempo para ficar você com você mesmo, mas quais são as questões do seu passado aqui que você precisa visitar para levar uma nova energia para algumas situações? É como se tivesse uma chave para ser virada interiormente para câncer? Perceba que essa carta, ela fala sobre não buscar respostas fora, ou sobre não buscar opiniões de outras pessoas. É algo de você com você, câncer. É você com você que precisa resolver isso daí. Dissolver isso daí, transmutar isso daí, seja o que for. Seja algo relacionado a você mesmo, seja algo relacionado a outra pessoa, seja algo relacionado a uma experiência específica. Tá? A chave da mudança tá no caminho da autodescoberta, do autoconhecimento. Então, eu diria que você precisa se conectar mais com o seu lado sacerdotisa, ou sacerdote. Que é esse mergulho profundo nas impurezas de si mesmo. No seu lado sombra. Então, é quando eu vou enfrentar, cara a cara, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus traumas. E chegou a hora de enfrentar esse trauma. Vou ler de novo. A cada um é dado o poder da mudança. Mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar. Partindo o chamado de dentro para fora, e não o contrário. Ou seja, eu preciso decidir sair desse lugar. Eu preciso decidir romper esse obstáculo. Eu preciso decidir me desvincular dessa pessoa ou situação que me faz mal. Eu. Eu preciso. E aí, como eu vou conseguir fazer isso? Já que ninguém vai poder fazer por mim. Quais são os meus mecanismos que vão me ajudar a superar isso? Por mais que não queiramos aceitar, quando não gostamos de alguém, é porque de alguma forma essa pessoa é o nosso espelho. Ou seja, essa carta fala sobre os nossos pais, por exemplo. Sobre os nossos amigos. Ou sobre pessoas que cruzam o nosso caminho. E que o único e exclusivo papel delas é mostrar pra gente o nosso próprio lado sombra. Ou seja, essa pessoa, ela vem através dela refletir algo que precisamos mudar em nós. Olha como é interessante. Né, câncer? Então, alguém aí na sua vida também vai tocar num ponto muito delicado seu, mas pra te instigar a transformação. Viu? E aí vem aquela frase, né? A vida é um espelho. Se você não gosta do que está vendo, mude o que está emitindo. O que mais para câncer? Seis de espadas. Esse conflito precisa ficar pra trás. Chegou o tempo de câncer iniciar essa jornada de segurança e de cura de si mesmo. É uma jornada de independência. É uma jornada de paz. É uma jornada de aceitação. Aceitação de quem se é. De como se é. Do que se quer. De como se faz. Sabe quando você olha pra todos os aspectos da sua vida e você compreende a importância de cada coisa ter acontecido como aconteceu. Mas você também entende que você tem a liberdade e o poder pra transformar qualquer e toda coisa que tenha te trazido desgaste. O seis de espadas é aquela pessoa que depois de muito pensar, depois de muito analisar, depois de muito colocar na balança os prós e os contras. E se questionar até que ponto vale a pena isso, até que ponto vale a pena aquilo, até que ponto vale a pena aquilo. É aquela pessoa que ela decidiu ir. Ela decidiu seguir o caminho dela. Ela pegou as coisinhas dela, arrumou as coisinhas dela e partiu. Partiu pro mundo. Partiu pra vida. Partiu pra outras experiências. Partiu pra tomar posse dela mesma. Um tempo de paz te espera, câncer. Um tempo de alegrias te espera. Um tempo de estabilidade te espera. Mas esse tempo de tudo isso está longe dessas questões que te trazem desgaste. E é um processo. Essa carta, ela traz muito a ideia dos processos. Eu não faço grandes mudanças de um dia pro outro. Mas através de pequenos passos, ao longo do tempo, eu revoluciono a minha vida. Se eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas eu faço, eu enfrento. Eu não posso ficar criando todo o tempo obstáculos pra mim mesma. Oito de paus. Mais uma carta que fala de mudança. Uma viagem aqui. Perceba que nós temos o seis de espadas e o oito de paus. Ou seja, o oito de paus é uma carta que fala de coisas mais rápidas. Então, ele vem mudando, ele vem acelerando o processo dos seis de espadas. Que é um processo mais devagar. O oito de paus, ele já traz essa velocidade, ele já traz o inesperado. Ele já traz a distância na comunicação. Ou, de repente, questões pela internet. Ou questões, realmente, de viagens. Então, o oito de paus já traz esse movimento maior que acontece. Ou seja, quando eu decido deixar pra trás um desgaste, um bloqueio, um trauma, uma relação ruim, as coisas acontecem muito rápido. E é muito mais rápido e muito mais fácil do que eu imaginava ser. Aqui embaixo tem um enforcado. Perceba que esse enforcado, desse oráculo, ele vem trazendo a roda. E ele vem trazendo uma visão piramidal. Olha aqui. Perceba que tem tudo isso. A realidade é tudo isso. Mas é como se ele enxergasse só isso. Ou seja, é uma visão completamente limitada. Então, ele vai ser girado pela vida. Ele vai ser sacudido pela vida pra que ele expanda a própria forma de ver as coisas. Ou lidar com as coisas. É um processo de amadurecimento muito grande acontecendo na vida de câncer. Olha isso, gente. Um 9 de espadas e um 10 de espadas. Vocês estão vendo, né? As espadas adoram cair nas leituras de câncer. É uma coisa impressionante. Haja espadas, né? Eu acho que... Eu acho que se tivesse um oráculo... Olha... Nossa, gente. Olha isso. Três de espadas. Tá vendo? Acho que se eu usasse um oráculo só na leitura... Eu acho que sairia todas as cartas de espadas. A gente ficaria sem cartas. Porque o tanto de cartas de espadas que cai pra câncer não é brincadeira. Né? E eu deixo... Perceba. Eu deixo essa dor pra trás. Seis de espadas com três de espadas. Acabou. Não quero mais sofrer por isso. Eu preciso mudar o nível das minhas experiências. Eu preciso evoluir o nível das minhas experiências. E é isso que a vida está me conduzindo a fazer. A enfrentar os meus monstros interiores e finalizar com esses processos que me fazem ficar sofrendo sempre pela mesma coisa. Ou seja, eu fico andando em círculos e sofrendo. Então é um processo difícil, mas necessário. Porque ele te liberta, câncer. Ele te liberta. E aqui, perceba. O nove de espadas fala sobre enfrentar os monstros interiores. Sabe aquelas lembranças? Aquelas decepções? Aquelas dores que você esconde lá num cantinho dentro do meu corpo? Dentro de você, que você deixa lá adormecido. Hora de limpar. Toda sujeirinha que está embaixo do tapete precisa ser limpa. O que mais para câncer, por favor? Sete de espadas. Ô, gente. Vocês estão vendo que as cartas pulam, né? Vocês estão vendo. Caíram duas aqui e caíram mais três aqui. Essas que caíram na minha mão, eu não vou aceitar, tá? Virou aqui um as de ouros. Virou aqui um cinco de ouros. E virou aqui um diabo, ó. Mas são cartas que eu não vou aceitar nesse momento, mas vou deixar aqui. Porque pode ser que elas me falhem alguma coisa. Deixa aqui no cantinho. A morte no fundo do oráculo. E aqui caiu a imperatriz, ô glória, a imperatriz com oito de espadas. Gente, perceba. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas de espadas. Olha o quanto a sua mente, as suas crenças, os seus traumas, a sua criação te limita. Te faz duvidar de tudo. Até há uma questão familiar aqui. Por quê? Porque o sete de espadas com o seis de espadas me mostra ou um relacionamento abusivo com o marido, com o esposo, com o namorado, com o namorado, com o que for. Uma relação abusiva nesse sentido. Ou uma relação abusiva com irmãos, com pais, com filhos, com familiares. Por quê? Porque me faz duvidar das minhas próprias capacidades. Me faz duvidar de mim mesmo. E embora tenha aqui um momento completamente fértil, grandes surpresas para se materializarem no meu caminho, grandes oportunidades para se materializarem no meu caminho, é como se a minha mente continuasse presa a uma escassez. É como se a minha mente me mantivesse preso em uma situação ruim. É como se eu nunca me sentisse pronto. Sabe a síndrome do impostor? A síndrome do abandono, do não merecimento. Tudo isso precisa aqui ser trabalhado, câncer. Finalizado. Finalizado. Curado. Para que você possa ter uma oportunidade de crescimento que vai além desses padrões de escassez e além dessa manipulação que foi despejada sobre você. Sabe? O que mais para câncer? Dois de copas. O julgamento. Nove de copas. Nove de ouros. No fundo, oito de espadas. Ô cabecinha, hein, câncer. Ô cabecinha. Uma conversa te levará a tomar uma decisão que será um direcionamento para que você realize aqui um sonho e objetivo. Tem aqui algo para você receber. Tem uma grande realização no seu caminho, câncer. O nove de ouros e o nove de copas. É algo muito idealizado por você. Você idealizou isso por muito tempo. Você sonhou com isso por muito tempo. E agora a proposta chega. Mas essa proposta vai te colocar frente a frente com os seus traumas. O julgamento. E você será colocado numa encruzilhada. Agora eu vou e mudo tudo. Ou eu continuo mais uma vez levando essa situação em boi-maria. A oportunidade você vai ter. Mas você precisa se abrir a ela. E enfrentar a sua própria mente que te diz o tempo todo que você não é capaz. A sua mente mente. Certo? Me deu até uma dor de cabeça aqui agora, ó. Ó, glória. E é uma dor que dói aqui, ó. Aqui e aqui. Sim. É isso, câncer. Essa é a mensagem para você. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinha. Até lá. Tchau.